Não escolhi fazer rap não, na moral O rap me escolheu porque eu aguento ser real Como se faz necessário, tiozão Uns rimam por ter talento Eu rimo porque eu tenho uma missão Sou porta-voz de quem nunca foi ouvido Os esquecidos lembram de mim porque eu lembro dos esquecidos Tipo o embaixador da rua Só de ver o brilho no meu olho, os falsos já recuam Vários cordeiros em pele de louco gritando que tá pronto, eu vi Não é de pegar o dinheiro igual puta, faz ponto Aqui tem meu confronto, e se me dá um desconto Chequealo, outro clássico, blasfemia G-U-A-N-A-C-O Maña en la copa, escribiendo azula Sumo en la arcoba, mi mente se enfoca Habrá paso que llegó el original Aqui no hay copia, esa es la verdad Caña en la copa, escribiendo azula Sumo en la arcoba, mi mente se enfoca Habrá paso que llegó el original Aqui no hay copia, esa es la verdad real